Olá a todos, welcome back to my channel! Hoje vamos fazer uma sobremesa com creme de cassis e mamau, adivinha? O que é isso? Sim, eu acho que você sabe já, né? Eu vou fazer creme de cassis, uma sobremesa que eu gostei muito! E aí, eu vou fazer creme de cassis e mamau, adivinha? Eu vou preparar esse copo para colocar creme de papaya primeiro. Coloca creme de cassis. Só um pouco e depois vamos colocar mais. Preparar a máquina para bater e agora coloca papaya. E agora coloca sorvete de creme. E bateu tudo os ingredientes distintos. Eu vou colocar mais um pouco de sorvete. E agora, bateu tudo juntos de novo. Pronto, vamos ver. Como está? Olha! Eu vou colocar mais de creme de cassis. Eu vou colocar mais de creme de cassis. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos experimentar. Eu gosto muito porque é muito cremosa. Eu gosto muito doce também. Eu espero que vocês gostem da minha receita do brasileiro hoje. Eu gosto muito doce também. Eu gosto muito doce também. Eu gosto muito doce também. Então, vamos lá. Eu gosto muito doce também. Eu gosto muito doce também.